Olá a todos, meu nome é Gabriele A, tenho 24 anos e sou autora e poeta da cidade de Bauru. Eu não venci em Bauru, eu nasci numa cidadezinha pequenininha, em Catelândia, mas desde os meus dois anos eu moro em Bauru, então já considero a minha cidade. Eu sou formada em processos gráficos, ou seja, eu conheço bastante sobre a produção, a cadeia de produção do livro, fabricação, desde a arte, diagramação, até a parte de impressão mesmo, os tipos de papel, os tipos de tinta, impressoras, e também a parte de acabamento, encadernação, enobrecimento da capa, então já tenho conhecimento básico e técnico de como é a fabricação de um livro. E desde pequena eu sempre gostei de literatura, de livros, sempre estava com o livro nas mãos, e aos 12 anos, onde eu estava entediada, eu decidi escrever pequenas histórias, porque eu gostava de assistir filmes, de ler livros, e pensei, ah, eu vou criar então algumas histórias. Começou como um hobby mesmo, mas quando eu li o livro A Invenção de Hugo Cabret, do autor americano Brian Seusnick, ele me ajudou com as palavras daquele livro, e eu percebi que eu queria também ser escritora para ajudar as pessoas. Então eu comecei a aprimorar, a pesquisar mais no mercado literário e editorial, comecei a escrever poemas, poesia, histórias. Aos 16 anos, então, eu escrevi meu primeiro livro completo, foi de romance de época, e depois virou uma trilogia, porém ainda não foi publicado, mas eu pretendo publicar um dia. Depois do ensino médio, eu comecei o curso de processos gráficos, e ao mesmo tempo eu fiz estágio, então a carreira literária meio que ficou parada. Mas eu nunca deixei de ler, nunca deixei também de escrever, às vezes eu escrevi um poema ou outro. No ano de 2020, eu participei de uma antologia, com apoio da Academia Bauruense de Letras e do Grupo Expressão Poética, da qual hoje eu faço parte. Então em 2020 eu participei dessa antologia, a minha escola, que era época no Senai, quando eu fazia curso técnico, foi uma das escolas escolhidas, e um dos meus poemas foi escolhido para estar nesse livro, que é Pensamentos no Dia de Inverno. Então eu tive assim, um gostinho de saber como que era ter algo publicado, e isso me fez querer ter mais ainda algo meio publicado. Aí veio a pandemia, terminei o curso, e aí eu fiquei mais em casa, então eu fiquei poder fazer redes sociais, pesquisar editoras, pesquisar realmente pouco que eu poderia inserir no mercado editorial. Aí no ano de 2022, eu decidi publicar meu primeiro livro solo de poesias, Pensa e Sinta Viva, Prosa e Poesia, com a editora Paradoxon. Foi assim, muito emocionante, porque eu não esperava entrar assim, logo no mercado, eu sabia que era muito difícil, principalmente, assinar contrato com a editora, então pra mim foi um sonho realizado. E esse livro, Pensa e Sinta Viva, eu escolhi poesias e prosa poética, da componente, ele é dividido em três partes, cada parte tem o nome do título. A primeira parte chama Pense, que são poemas que fazem os leitores se questionar, se perguntar, o porquê dos sentimentos, daqueles momentos. A parte dois chama Sinta, que são poemas mais sentimentais, que fazem os leitores despertarem sentimentos diversos neles. E a terceira parte chama Viva, que nele tem textos em poesia e prosa, que mostram que até os momentos mais simples da vida, tem poesia. Nesse mesmo ano de 2022, participei de outra antologia, essa é a Coletana Filha de Contos Infantis, onde um dos meus contos infantis também está publicado nessa antologia. E esse ano de 2023, eu vou ter dois livros publicados. meu primeiro, romance jovem e adulto, e em dezembro, meu de ficção científica. Então, eu estou muito feliz, realmente, de ter entrado no mercado editorial, ter realizado esse meu sonho, que era um sonho que eu queria. E meu objetivo mesmo, como eu já disse, é tentar ajudar as pessoas com as minhas palavras, assim como aquele autor me ajudou com as palavras dele naquele livro. E vocês também, assim, podem me seguir nas redes sociais, na verdade, eu uso só o Instagram, então, arroba é gabriele.app, assim como está escrito no meu livro, o nome certinho. E vocês podem me chamar por lá, conversar sobre livros, literatura, se tiverem alguma dúvida sobre o mercado editorial, eu não sou expert, mas eu estou disponível para conversar com vocês, e por lá vocês também vão ficar por dentro de onde minhas obras estão disponíveis e os novos lançamentos. E vocês também vão ficar por dentro de onde minhas obras estão passadas.